A gente começa falando então do Londrina Esporte Clube, o Tubarão agora que já se prepara para a partida da próxima segunda-feira, aqui mesmo no Estágio do Café, contra o líder Vitória, mais um duelo contra o líder em Cid. Enfrentou o Vila Nova quando era líder, venceu. Enfrentou a equipe do Novo Horizontino e agora vai enfrentar a equipe do Vitória, que vem numa sequência muito boa, só que a gente ainda repercute a técnica, a coletiva do técnico Eduardo Souza, falando justamente de um assunto que eu e o Cid, nós já estamos cansados de falar em cima do assunto Londrina Esporte Clube, que é a oscilação do Alves Celeste. Vamos acompanhar. Tem que ser, eu acho que, minimizar o gol, né? O jogo do Botafogo, nós acabamos tomando o gol no último segundo do primeiro tempo. Aí vai para o intervalo, você já volta. O jogo do Vila foi o jogo que nós tivemos menos posse, menos finalizações. Nós conseguimos não levar o gol e conseguimos levar o jogo até o final. Então, cai muito naquela de você falar, de recuar. O Vila nós jogamos numa linha baixa no segundo tempo, porque era o líder da competição, e nós não tomamos o gol. Então, é se pensar, não tem receita, não tem receita pronta, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar para os jogadores que nós podemos, corrigir os erros, para que a gente possa vencer e tentar matar o jogo. Como você falou, o jogo é feito de alternâncias dentro do jogo. Uma equipe melhor, uma equipe pior, a gente precisa diminuir o tempo que nós vamos ser pior. E a hora que nós estivermos bem no jogo, tentar aumentar o placar, para que a gente jogue com uma certa tranquilidade, principalmente quando a gente estiver sendo pressionado. Se você, na situação que nós estamos, nós temos que vencer jogos. Mas, também não deixamos dois adversários andar. Nós poderíamos ter um resultado normal perdido para o ABC, na circunstância que foi o jogo, contra uma equipe que tinha 15 mil pessoas e ganhado hoje. Nós poderíamos ter um ponto a mais, só que o ABC poderia estar na nossa frente, encostado. Então, é somar. Claro que a gente quer ganhar, a gente quer sair dessa situação, mas nós não vamos sair dessa situação hoje. Nós queremos sair dessa situação na fase final. Claro que se a gente conseguir daqui duas, três rodadas sair dessa situação, ótimo. Mas a gente não pode lamentar, porque senão nós vamos cair no que já aconteceu, em viradas que ocorreram aqui dentro do Estádio do Café, que poderíamos hoje estar numa situação tranquila, se a gente estivesse, não tranquila, mas numa situação bem melhor, se a gente tivesse não perdido esses jogos de virada.